E a gente fala agora de um problema antigo que incomoda todo mundo que passa ali pelo terminal rodoviário de Beriguí. Já falamos várias vezes sobre esse problema, né? É uma falta de uma reforma decente ali no local. São vários e vários problemas estruturais, o espaço tem gerado aí muita dificuldade para os passageiros. Tem expectativa, pessoal, de obras para o ano que vem, já que a Prefeitura assinou um convênio que libera recursos para as obras. Mas já conhece como é, né? É burocracia pública numa dessas. Seu Adão é taxista há 23 anos. É tempo, tempo suficiente para ele contar que a rodoviária de Beriguí está precisando de um tratamento. A gente aqui não tem nenhum lugar para ficar, né? O lugar nosso de ficar é aqui, ó, onde a gente está aqui. A gente teria até uma sala, né? Para a gente ficar. Quando chove, o que acontece? Quando chove, a gente tem que ficar bem para lá, porque senão se molha tudo. E se não choveu lá fora, o pinga-pinga dentro da rodoviária faz com que a dona Massaco vá para cima e para baixo, movendo o seu carrinho para não se molhar. Agora, por exemplo, do lado de lá está goteando um pouquinho, não é? Então, nós estamos aqui, né? Onde que não vou ter e que também não atrapalha os transeuntes, né? E os causos que envolvem a situação da rodoviária não param por aí. Encontramos dona Maria, que estava esperando o ônibus para Aracatuba. Ela também espera outra coisa. Que alguém consiga limpar a rodoviária de uns moradores non-gratos, alados. São eles, os pombos que fizeram da rodoviária de Birigui, seu pombal. Eles estão por todos os lados. E se você não os vê, acredite, eles estão olhando você. O pombo tem bastante, hein? Principalmente ali do outro lado. Está tudo cheio de cocô lá. Poderiam melhorar um pouquinho. É, pelo menos tem na limpeza, né? Para muita gente, já passou da hora de uma boa reforma acontecer na rodoviária em Birigui. Quando chove, a gente precisa de guarda-chuva, certo? A recomendação aqui é você usar esse guarda-chuva, faça chuva, faça sol. Bom, até porque aonde tem pombo, é melhor você se prevenir. A rodoviária de Birigui, que é utilizada tanto como terminal de ônibus urbano, quanto interestadual, deve passar por reformas no ano que vem, segundo a prefeitura. Mas ainda não existe um prazo. O anúncio foi feito essa semana. É que foi aprovada uma emenda parlamentar no valor de 400 mil reais. Apesar do dinheiro ainda não estar em caixa, o secretário de obras já tem destino certo para o recurso. A gente vai mexer no telhado, né? Vai refazer, acabar com o que tem de goteira aí. Nós vamos trocar as telas para tirar pombos que estão invadindo aqui o local. Nós vamos trocar um forro aqui dessa parte de trás. Lá nas plataformas, os conjuntos de sanitários, tanto masculino, feminino, nós também vamos readequar todos, reformar todos. Vamos fazer um tratamento químico no piso, para limpar todo esse piso. Vamos fazer uma pintura geral. Então, ela vai ser uma reforma que vai mudar o aspecto totalmente da rodoviária. Agora, a torcida é que as melhorias venham antes que outros ninhos se formem nas instalações da rodoviária. Exatamente isso. O detalhe é o seguinte, né, pessoal? Eu sempre falo, o poder público erra em não fazer manutenção preventiva. Ele não tem acompanhamento. O que eles esperam? Vão lá, fazem uma reforma como essa. E depois, não tem o acompanhamento. Aí tem um problema no vaso sanitário do banheiro, pega um pedaço de arame, amarra e faz um improviso. Aí a parede começa a ficar toda desgastada, ao invés das equipes próprias da prefeitura já darem ali uma retocada, não, acaba deixando até começar a destruir. O teto tem que esperar cair para depois ir lá resolver. Então, eu acho que falta um pouco mais de agilidade por parte do poder público. E quando eu falo isso, não é só da prefeitura de Beriguê. Estou usando esse caso como exemplo, mas serve para os 202 prefeitos aqui da nossa área de cobertura. Tem que ter uma atenção especial aí com esses espaços públicos. com circulação grande de pessoas, são espaços importantíssimos para a cidade, como é o caso da rodoviária. Eu posso listar, a rodoviária de Aracatuba está um regaço também, né? Temos até que fazer uma matéria para mostrar como é que está a situação de lá. A de Rio Preto nem se fale. Agora, então, com a saída do terminal urbano ali para o novo terminal e a reforma que vai ser feita, talvez resolva. Mas já usei ali recentemente, está horrível. A situação lamentável. Aí você pega das três principais, para o dente a menos pior. Mas mesmo assim, também precisa de uma atenção especial. Pois bem, em relação a esse caso de Beriguê, a assessoria de imprensa da prefeitura falou que agora aguarda a liberação do dinheiro para fazer a licitação da obra. A meta é começar a reforma em junho do ano que vem. Já vamos anotar, viu, Gabriela? Coloca na agenda do SBT interior esse prazo para a gente continuar acompanhando para ver se realmente ele vai ser concluído, porque ano que vem é ano de eleição, né? Aí você já sabe como funcionam as coisas. período aí de eleição, a gente tem uma série de novidades e então é importante monitorar para ver se realmente isso vai começar.